Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o mapa do Xavier Jubier, que mostra o caminho do Eclipse Solar agora de 2023. Em primeiro lugar, como é que a gente consulta esse negócio? Eu escrevi aqui no Google, Jubier, vamos lá, Jubier Eclipse Map 2023, ele trouxe alguns resultados, eu peguei aqui o primeirinho, tá? O Xavier Jubier é um engenheiro que mora na França e o cara é africcionado por eclipses e ele faz esses mapas interativos, né? Então esse mapa vai mostrar algumas coisas interessantes. Ele vai mostrar que o Eclipse, apesar do Sol nascer primeiro na costa brasileira e depois aqui na costa do Pacífico, né? O Eclipse vai começar primeiro no Pacífico e depois aqui na costa brasileira. E eu confesso que isso me deixou bastante confuso, uma vez que eu imaginava que fosse o contrário, né? Mas vamos entender por que que acontece isso. Vamos, em primeiro lugar, checar os números. Lembrando que o horário nessas planilhinhas aqui, nesse demonstrado aqui, é sempre horário universal, isto é, horário do meridiano de Greenwich, tá? Então nós vamos ver que o Eclipse vai começar aqui na costa brasileira, neste ponto que eu cliquei, né? Que é bem na costa mesmo, às 18h29, enquanto o Eclipse na costa dos Estados Unidos, aqui na costa do Pacífico, vai começar às 15h05, isto é, 3h30 antes, né? Vamos entender por que que isso acontece? Então vamos lá, eu esbocei aqui um grafiquinho, cadê meu grafiquinho? Está aqui, para tentar entender por que que isso acontece, né? Aqui eu tenho o polo norte e o polo sul da Terra, então a gente está vendo a Terra nesse sentido, né? Sentido norte e sul, a Lua e o Sol. A Lua faz um, ela gira ao redor da Terra e a Terra gira ao redor de si mesma, né? Isso a gente já sabe. Então vamos olhar aqui essa segunda imagem. Agora eu estou olhando a Terra de cima. Isso vai mostrar para a gente um pouco melhor por que que a Eclipse acontece primeiro na costa do Pacífico, para depois ela aparecer na costa do Atlântico. A Terra está girando nesse sentido e a Lua em volta da Terra, grandão assim, certo? Muito bem. Só que a gente vai reparar que a Lua não está alinhada, perfeitamente alinhada com a Terra no momento que a Eclipse vai começar. Isso é, lá na costa do Pacífico, nos Estados Unidos, né? Então vamos dar os nomes aos bois aqui. Vamos chamar de C1 o primeiro momento que a Eclipse vai acontecer. Isso é, lá na costa do Pacífico. C2, C3 e C4, o último momento onde o Eclipse vai acontecer, né? Vamos lá, mais uma figurinha. Aqui. Então às 15 horas e 5, horário de Greenwich, vai começar o Eclipse aqui na costa dos Estados Unidos, na costa do Pacífico americano, tá? Isso vai ser por volta das 11 horas aqui em São Paulo, tá? Mais tarde um pouquinho, portanto a Lua continua se movimentando e a Terra continua girando, né? Vocês vão ver aqui. A Terra girou, portanto o lugar onde foi C1 também avançou um pouquinho aqui, em sentido anti-horário, né? E a sombra da Lua veio para um outro ponto aqui. Nesse momento ela está lá perto da Nicarágua, tá? É bem no meio do Eclipse e vai ser lá na Nicarágua. E mais tarde ainda, voltando aqui, em 16h21, horário de Greenwich, tá bom, gente? Mais tarde um pouquinho a Terra também girou, a Lua também andou, e agora a projeção da sombra, né? A projeção da Lua na Terra, ela está aqui na costa brasileira, no Oceano Atlântico. Então, é bastante... Para mim foi complicado chegar a essas conclusões, mas eu acho que eu encontrei uma forma interessante de demonstrar isso para um melhor entendimento no mapa do Jubier. Então, vamos lá olhar novamente o mapinha dele e vamos tentar entender, né? Como a Lua está levemente desalinhada com a Terra, ela vai começar a fazer a Eclipse num formato elíptico. Cadê, cadê, cadê? Vamos ver. Máximo, elipse, vou sair agora do mapinha aqui. A Eclipse, ela é formada num formato elíptico, tá vendo? Aqui no Órgão. Se eu fizer um pouco mais para cima, o formato é ainda mais elíptico. Eclipse máxima, saindo, olha lá. E na Nicarágua, que é o lugar onde a Lua vai estar plenamente alinhada com o Sol, vocês vão ver que não é uma elipse a sombra da Lua na Terra. É uma bolotinha mesmo. Cadê? Fechou, fechou. Olha lá, é uma bolinha. E aqui no final da Eclipse, já na costa brasileira, bem na bordinha aqui, né? Que até já são seis horas, provavelmente não vai ter nem Sol mais nesse horário. Cadê? Eclipse máxima. A Eclipse máxima aqui se daria às 19h46. Eu acho difícil ter Sol nesse horário lá no Nordeste brasileiro. Mas olha aí. A sombra que a Lua vai projetar na tela é bem espichadinha. É uma elipse bem compridinha. Beleza? Espero que essa explicação tenha desvendado aí o mistério. Que para mim estava um mistério esse negócio. Agora também está bastante mais claro. E para quem quiser olhar o mapa do Jubier, eu vou publicar o link do mapa ou como você pesquisar aqui na descrição do vídeo. Ok? Obrigado. Assine o canalzinho, por favor. E volte aqui no canal no dia 14 de outubro para ver a Eclipse. A gente vai estar transmitindo desde cedinho. no momento que o eclipse começar nos Estados Unidos. E nós vamos tentar acompanhar o eclipse de país em país, de local em local por onde ela passar até o momento que ele vai terminar aqui na costa brasileira. Tá bom? Vejo vocês no dia 14 novamente. Obrigado. Um abraço. E aí E aí O que é isso?